A novinha inesperente diz que não sabe sentar Então vem com o hemicilinho que ele vai te ensinar A novinha inesperente diz que não sabe sentar Então coloca os vigia que eles vai te ensinar Então vai, vai sentando e não para Pode ficar tranquila, tu tá guiada na vara Então vai, vai sentando e não para Pode ficar tranquila, tu tá guiada na vara Então vai, vai sentando e não para Pode ficar tranquila, tu tá guiada na vara Então vai, vai sentando e não para Pode ficar tranquila, tu tá guiada na vara A novinha inexperiente diz que não sabe sentar Então vem com o hemicilinho que ele vai te ensinar A novinha inexperiente diz que não sabe sentar Então coloca os vigia que eles vai te ensinar Então vai, vai sentando e não para Pode ficar tranquila, tu tá guiada na vara Então vai, vai sentando e não para Pode ficar tranquila, tu tá guiada na vara Então vai, vai sentando e não para Pode ficar tranquila, tu tá guiada na vara Então vai, vai sentando e não para Pode ficar tranquila, tu tá guiada na vara O DJ Ruivo é o fenômeno O terror das modinhas